Tava com saudade né, nós tá de volta porra O barulho das favelas, DJ TH é a nova geração Já sabe porra O TH aqui tá tocando, isso é Bantelão Isso é Bantelão Já chegou o final de ano, e não curti essa porra direito Coronavírus já toma no cu, e o Bolsonaro fundou os brasileiros Mas não quero saber de nada, ferrego só pros ferrequeiros Eu só quero curtir o bailão, final de ano eu vou tá desse jeito De copão pro alto, baseado aceso, tô solteiro nessa porra Fogo do puto, fogo do puto, fogo do puteiro Tô solteiro nessa porra, vai, fogo do puteiro Tô solteiro nessa porra, vai, fogo do puteiro Essas piranha é daquelas que me aciona do nada Me liga, manda mensagem, porra, de madrugada Só botada nessas puta da quebrada 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 Agora o pai tá on, vem o mate cada vez Agora o pai tá on, vem o mate cada vez Tô de fera de ex, tô de fera de ex Não vai se fuder do bololo que tu fez Tô de fera de ex, tô de fera de ex Não vai se fuder do bololo que tu fez Não vai se fuder do bololo que tu fez Tava com saudade, né? Nós tá de volta, porra O barulho das favelas DJ TH é a nova geração Já sabe, porra Já chegou o final de ano e não curti essa porra direito Coronavírus já toma no cu E o Bolsonaro fundou os brasileiros Mas não quero saber de nada Ferreco só pros ferrequeiros Eu só quero curtir o bailão Final de ano eu vou tá desse jeito De copão pro alto, baseado aceso Tô solteiro nessa porra, vai Fogo do puteiro, tô solteiro nessa porra, vai Fogo do puteiro, tô solteiro nessa porra, vai Fogo do puteiro Essas piranhas é daquelas que me acionam do nada Me liga, manda mensagem, porra, de madrugada Só botada nessas putada quebrada Agora o pai tá on, vem o mate cada vez Agora o pai tá on, vem o mate cada vez Tô de fera de ex, tô de fera de ex Tu vais se fuder do bololo que tu fez Tô de fera de ex, tô de fera de ex Tu vais se fuder do bololo que tu fez Tu vais se fuder do bololo que tu fez Sou solteiro nessa porra, vai, fogo do puteiro Essas piranhas é daquelas que me acionam do nada Me liga, vou dar mensagem, porra, de madrugada Só botada nessas putada quebrada Só botada nessas putada quebrada Só botada nessas putada quebrada Só botada nessas putada quebrada